Só com você eu vou viajar pelo mundo afora A conhecer todos os lugares que sonharmos juntos Em uma só noite, só com você Só com você posso ser feliz, agarre a minha mão Venha comigo, embarque por aqui, essa é a porta Meu coração São os versos mais claros que escrevi, você pode acreditar Só com você digo sim Só com você digo sim Só com você digo sim Na frente daquele altar O que mais me conquista do Júnior é a calma dele, é o romantismo dele, ele é extremamente romântico, eu não sou nem um pouco romântica Ele é um grande companheiro, ele é uma pessoa que realmente me cumprimenta em todos os momentos E é isso, eu amo muito ele A Tatiana é uma menina incrível Para mim foi, o sorriso dela me encantou, foi onde eu acho que aconteceu a primeira paixão ali no momento Eu achei o sorriso dela encantador Ela é muito companheira, ela é muito minha amiga Eu acho ela linda, uma mulher maravilhosa E a respeito muito, a gente é muito parceiro Eu a amo muito, estamos aí o passo do matrimônio E espero fazer ela muito feliz, assim como ela me faz ser um homem cada dia melhor Eu acho que é muito importante Amém. Amém. Como? Não é novo? É bom? Aêêêêê! Meu amor, acabei de me vestir. Últimos momentos de solteiro aqui. E tô ansioso. Tô tremendo aqui. Coração tá bem na garganta. Mas queria dizer que eu te amo muito. E esse momento é muito especial pra mim. Estou te aguardando lá na frente. Não atrasa não. Isso não é matéria do coração. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Antônio e Matiana estão agora esposo e esposa. Marido e mulher A nossa comunidade se alegra por esse novo casal E enquanto eles vão trocar o primeiro beijo de casados Vamos saudá-los com uma salva de palmas Every day, it's all the same Shades of gray, morning until the night And I'm alive I'm alive when the sun goes down I'm alive when my sense is down I'm alive when the dark went down And if I, you should have controlled me I'm alive when the light breaks through So alive I can breathe for you More alive than I ever knew I could be when I'm with you I'm alive I'm alive I'm alive when my light breaks through So alive I can breathe for you More alive than I ever knew I could be so guilty So alive I can breathe for you And I'm alive when my light breaks through And I'm alive when my light breaks through And I'm alive when the day breaks through And I'm alive when the light breaks through And I know I could be so guilty E aí